A URB está cancelando o pacote, o que está acontecendo de algumas semanas para cá? Muita gente em dúvida se compra ou não compra, fica com aquele medinho de realizar os seus sonhos. Meu nome é Márcio, vocês estão curtindo a nossa viagem, vamos falar de URB e com a URB. Sim, a gente vai entrevistar um representante da URB, o Romário, o cara tem nome de craque, e vamos colocar os pingos nos is de uma vez por todas e tirar as dúvidas da maioria dos nossos seguidores e de todos os viajantes que gostam de uma boa economia, das suas viagens que conseguem lá pela URB. Aliás, a URB, o antigo hotel urbano, está há mais de 10 anos no mercado realizando o sonho de vários viajantes que achavam possível conhecer destinos turísticos mais badalados do Brasil e do mundo. Eu mesmo já usei por duas vezes uma para a Aruba e outra algumas semanas atrás que fui lá para Salvador, dei uma esticadinha lá para a morra de São Paulo e esses vídeos estão lá no Curtindo. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá que está cheio de dicas boas. E essas viagens foram, sem dúvida, viagens incríveis e a URB me entregou mais que uma viagem. Me entregou uma experiência inesquecível e é isso que eu gosto de mostrar para vocês. A experiência que a URB entrega, melhor ainda, com a economia, né? Olá Romário, tudo bem? Há quanto tempo você trabalha na URB e já conheceu algum destino pela URB? Oi pessoal, eu sou o Romário, diretor de CX do URB. Trabalho há quase quatro anos no URB. Eu vim do time de produto e tecnologia e hoje estou com esse desafio do time de Customer Experience. E já conheci, sim, o primeiro pacote que eu comprei no URB eu nem trabalhava aqui. Então, foi um pacote para a Ilha Grande, mas também já conheci outros destinos e conheci Portugal e alguns outros. Então, foi bem legal. Ilha Grande é magnífica, né? Realmente, eu adorei quando foi a Ilha Grande, apesar de ter chovido um pouquinho, mas valeu super a pena. E não é de hoje que tem pessoas falando que a URB não funciona, não entrega. Eu mesmo tive medo quando comprei o pacote para a URB. Mas conta para a gente, como a URB consegue preços tão baratos, principalmente nos pacotes de viagem? Então, o URB consegue ótimos preços pela uma junção de coisas, na verdade, que a gente faz. Então, uma, pelo volume. Então, o volume de vendas que a gente tem, o volume de compras é bem relevante. E aí, com isso, a gente consegue fazer pré-compras junto com nossos fornecedores. Temos muitas negociações também. E uma das duas coisas principais, na verdade, são as operações em baixa temporada, que permite que a gente tenha os preços mais baratos. E também, foco em tecnologia. Então, hoje, a gente tem sistemas que auxiliam a gente a achar boas mais baratas. O que a gente chama de tarifas promocionais. São quando a gente acha essas tarifas 30% abaixo das tarifas públicas. Então, hoje, a gente tem um foco muito grande em tecnologia. A gente diz que a gente é uma empresa de tecnologia que vende hotéis, pacotes e atividades. E é isso. É muito foco no que a gente consegue para otimizar esses preços. Porque, no final das contas, o que a gente quer é democratizar a viagem para todo mundo. Então, ter preços baratos para a gente é essencial para poder fazer as pessoas viajarem. E nessas últimas semanas, o que está acontecendo? Por que de tantas viagens que estavam programadas para 2022, estão sendo jogadas para 2023? Então, são diversos fatores também. Então, a gente teve uma diminuição da malha aérea por conta da pandemia. Então, as passagens aumentaram 123%, segundo o IBGE. E também teve o aumento do dólar, entre outras coisas, de guerra da Rússia, que acabou com que essa malha aérea não voltasse ao que era no patamar de 2019. Está bem aquém, na verdade. Até a malha aérea no Brasil melhorou muito mais do que lá fora. E, com isso, a gente teve que tomar algumas decisões. E uma dessas foi utilizada a Lei 14.046. E a gente enviou um comunicado para as pessoas, fazendo com que as pessoas que compraram 2020 e 2021 tivessem seus pacotes adiados até 2023. Então, a gente vai operar essas pessoas até o final de 2023. Outra coisa que tem batido bastante para a gente são as dúvidas relacionadas ao pacote flexível. A gente tem três tipos de pacote. E um deles é o pacote flexível, que é o que tem gerado mais dúvida na escolha das datas. Então, a gente pede três sugestões de datas, onde essas três são sugestões. Então, como diz o regulamento, a gente vai operar a pessoa no período vigente do pacote. E as três datas, logicamente, a gente vai tentar botar o mais próximo possível das três datas que a pessoa enviar. Porém, com a diminuição da malha aérea, como foi dito antes, a gente não está encontrando tarifas promocionais como a gente encontrava anteriormente. Então, com isso, quando a gente encontra essas tarifas promocionais, a gente envia essa opção de voo para o nosso viajante. E ele tem a opção de aceitar ou não. Caso ele não aceite, a gente envia novamente depois de um período. Caso ele aceite, a gente já emite a passagem na hora. É notório que com a reabertura do turismo de alguns meses para cá, tem aumentado muito o número de viagens. E as empresas aéreas ainda estão se adequando à quantidade de passageiros. Pela sua experiência, quando você acredita que tudo se normalizará? Como eu tinha falado na pergunta, na resposta anterior, no Brasil, a retomada das mares aéreas já está muito melhor que no exterior, mas que no exterior está muito baixo ainda. Mas os estudos que eu li, eles até se atualizaram. Então, o primeiro estudo que eu li tinha falado que a gente ia voltar o patamar de 2019 para 2023, 2024, mas o último estudo que eu li já está falando sobre 2026. Então, ainda é muito recente. Então, o setor está se adaptando. Então, acho que até ano que vem ainda vai ter muitas mudanças ainda. Então, a gente tem sofrido com muitos cancelamentos de companhias aéreas. mudanças. Então, a gente está se adequando também. Não só a gente, mas como todas as OTAs do Brasil e do mundo. Muitos clientes estão conseguindo embarcar. Porém, muitos que não estão recebendo suas marcações estão reclamando muito. Quais as ações a URB está trazendo para tentar reverter esse momento e tirar essa imagem arranhada, principalmente nas redes sociais, onde falam de golpe, de pirâmide. A gente está com foco muito grande em tecnologia, otimizações e automações para a gente conseguir operar mais rápido, melhor e mais barato. Então, com isso, a gente vai conseguir cada vez mais encontrar tarifas promocionais e operar cada vez mais as pessoas. Então, com isso, a gente vai acabar acabando com essas reclamações. e também essas reclamações é legal dizer que muitas delas estão vindo por causa do comunicado que eu falei anteriormente, da lei da pandemia, e também de alguma divergência de informação, vamos dizer assim. Hoje, como eu falei, o nosso pacote flexível, a gente pede três sugestões de datas. Então, hoje a gente tem muita reclamação que as pessoas querem uma data específica. E, com isso, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa bota três datas em setembro, a gente envia uma data para outubro. A pessoa já não aceita essa cotação enviada. Então, hoje a gente tem muito, mais de 40% do que a gente envia, às vezes as pessoas não aceitam. Então, vai ter que ter esse entendimento também que o pacote flexível é flexível. Então, a pessoa precisa de flexibilidade para poder viajar. Em que você acha que a URB errou? Faltou um planejamento para esse momento? Ou você acha que esse número crescente de viajantes pegou o mercado de surpresa? Falando sobre isso, acho que ninguém conseguia prever o que aconteceu na pandemia. E aí, com a retomada do turismo, as companhias aéreas também não conseguiram retomar um patamar para entender toda a demanda represada de 2020, 2021 e 2022. Então, acho que ninguém conseguiu se planejar para isso. Mas, mesmo que a gente quisesse operar todo mundo, a gente não ia conseguir. Então, hoje aí, falando um pouco dos números, ano passado a gente operou mais de 800 mil pessoas e esse ano a gente já operou mais de 1,1 milhão de pessoas. Então, 1 milhão e 100. E aí, falando um pouco sobre, de novo, sobre a malha aérea, hoje não tem malha aérea para todo mundo. Então, como eu disse, mesmo que a gente quisesse operar todo mundo, a gente não conseguiria. Então, a gente está, como eu falei anteriormente, a gente está estender os pacotes para 2023 para que a gente possa operar todo mundo até lá. Mas, também, a gente está dando opção, caso a pessoa não queira, de ter a restituição do seu dinheiro de volta. Realmente, é uma situação ainda complicada por conta da baixa demanda da malha aérea que não está ajudando muito. A gente espera que normalize o mais breve possível. Mas, a gente tem que esperar as empresas aéreas se mexerem também. E, para finalizar, quais as próximas novidades da URB? Tem algum spoiler aí para a gente de promoção boa vindo? Fala aí alguma promoção exclusiva para quem está assistindo e curtindo agora. Novidades. A gente tem venda de aéreo, que a gente iniciou aí, acho que tem um mês e pouquinho. Então, a gente já está vendendo aéreo também. A gente está fazendo alguns ajustes no pacote, tanto em relação à comunicação do pacote, para melhorar, deixar cada vez mais claro e mais simples para o usuário. E também, como eu falei anteriormente, como a gente tinha essas divergências de entendimento do produto, a gente está fazendo algumas atualizações no produto para que a pessoa também possa, se ela quiser escolher uma data, que a gente dê essa possibilidade para ela, uma data específica, e ela faça um upgrade do pacote para que ela consiga escolher a data exata que ela quer viajar. Black Friday chegando, então, a gente tem várias promoções aí guardadas aí para Black Friday, então, vai vir muita coisa legal. E algumas promoções que a gente tem hoje, a gente tem Maldivas 7 Diárias, 2023 por R$ 6.799, então, preço muito bom, e para 2024, R$ 5.799. Então, corre lá, que tem bastante coisa boa aí, gente. São ótimas promoções, eu já estou até de olho aqui, já reservando um dinheirinho para Black Friday, apesar que eu já comprei um pacote já para 2024, hein? 2024 estou viajando de novo pela URB, quem sabe outra viagem aí, sai aí na Black Friday aqui para o Curtinho, e vocês vão acompanhar aqui com a gente. Queria, antes de tudo, agradecer ao Romário, que está aqui respondendo as nossas perguntas, ele que é representante da URB. E dizer a todos que, antes de tirarem quaisquer conclusões, precipitadas, vejo a reputação da empresa ao longo dos anos, pois, principalmente na internet, um discurso de ódio se propaga em uma velocidade enorme, enquanto um elogio fica ali, ofuscado, ali, escondido. Um abraço. Eu vi nas redes sociais uma propaganda da URB afirmando que em agosto embarcou milhares de clientes em suas viagens, e que em um único dia embarcou em barulhos 1.800 clientes. Imagina o ritmo de trabalho da URB que está muito frenético. O próprio Romário já disse aqui como está um pouco. Pois são muitos clientes querendo realizar seus sonhos. O mesmo problema que está acontecendo com a URB acontece com outras empresas também. Gostaram da entrevista? Então, já deixe o seu like, siga o Curtindo aqui no YouTube, lá no Instagram, pois, aqui no Curtindo, além de você curtir nossas viagens com a economia, você ainda vai ficar por dentro das melhores dicas e notícias no mundo das viagens. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Venha com a gente curtindo a nossa viagem. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí. E se liguem nesses vídeos aí que estão aparecendo ao lado que eu deixei especialmente para vocês.